salve salve rapaziada tudo bom com vocês comigo está tudo bem mais um vídeo aí para o canal e para vocês galera hoje eu estou de 150 2012 é querendo puxar uma troca querendo pegar essa motinha aqui trocar na pop 110 que que vocês acham deixa aí nos comentários se é um bom negócio aí eu tô fazendo um test drive nela aqui para ver como que a motinha é para ver o que precisa estar mudando aí afinal a minha poupa é zero né minha poupa é nova então eu tô vendo aí a respeito aí o que que precisa estar fazendo na moto de início eu tô vendo que já precisa tá aí trocando aí o a caixa de guidão né colocando a caixa de dão nova fazendo um reparo aí que tá batendo embreais também precisa tá trocando o cabo que tá muito dura 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 mesmo freio da frente também tá muito duro mas andando assim a moto não tá puxando galera me desculpa aí tá é resfriado bastante resfriado então não vou nem fazer o corte aí tá bom mas aí ela não tá puxando não galera tá gostosa de andar 150 2000 e rapaz tá bem rodado em 62 mil não até que não é 2012 a pop já tá com 12 mil 2020 e essa aqui já é a roda de liga leve né então já ajuda aí para gente aí pessoal me segue aí no meu instagram jefferson varal vou tá deixando o link na descrição aí para vocês tá é se inscreve no canal deixa o seu like isso ajuda a tá trazendo mais vídeos aí para vocês nos motiva tá gravando é muito boa cara gostei de andar na na 150 eu já possui uma 150 só que ela modelo totalmente dessa coisa diferente né a minha era 2008 não era dessa aqui essa aqui se eu não me engano é mix que ela é mix sim né total flex tanto gasolina e tanto álcool então assim é tem essa opção a mais aí de combustível né bem bacana mas parece interessante a motinha cara o legal da motinha que ela tem um ela se desenvolve bem mais do que a pop né você vê essa questão aí de desenvolvimento nela você já percebe mas longe que tem que perceber né a pop 110 essa aqui é 150 é uma outra moto realmente uma moto totalmente diferente diferente já muda cilindrada e é gostosa cara a não falando mal da pop cara eu tenho a pote gosto demais da pote mas a moto quando ela possui o tanque né ela te traz uma segurança maior ela te dá mais mais um e não sei lá mais um jogo entendeu ó eu eu me sinto mais seguro que a pop você não tem essa essa posição de pilotais das motos que possui o tanque né tanto a todas as motos que possui tanque cara titã 150 a bróis a xr e tô falando as motos que eu já andei né é y br essas motos que possui o tanque essa forma de você está aqui a é muito interessante é muito bom entendeu te traz uma segurança ainda maior não sei contar que é que você faz uma uma curva também você consegue por tua perna está bem apoiada né você consegue tá jogando mais né consegue jogar mais a a moto e é isso aí pessoal é só um vídeozinho curto mesmo vim até aqui no centro de campinas e vou voltar para casa e só fazer um teste drive aí eu tô querendo pegar essa motinha aí 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 fazer um teste e antes né ver como que é o que precisa estar trocando nela motorzinho o cara falou que o motor tá bom tá preciso me preocupar com isso não muito bom é muito bom é bom mesmo se pra mim ver como que é a posição de pilotagem aqui muito gostosa tá me sentir confortável aqui confortável mesmo então assim eu gostaria de fazer uma viagem um pouco maior aí uns 40 quilômetros Andando com ela De preferência até andando com um garupa Pra poder Ver como que ela iria se comportar Aí no desempenho No consumo também Iria marcar o consumo dela Pra ver quanto que ela faz por litro Pra ver se ia ficar bacana E é isso aí galera Um vídeozinho curto Só mesmo pra ver Como que é e resolvi gravar pra vocês Tá bom Deixa nos comentários o que vocês acham Deixa o seu like, se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Se eu não me indigar, não é eu Eu tenho que me indigar aqui pra vocês Então tá bom, obrigado, ficam todos com Deus